Bem, já sabem os senhores telespectadores que para a próxima semana nós teremos 300 reais. É uma pergunta, é uma pergunta cuja resposta, são três respostas, é choque, é chique e é cheque. É difícil, não vai ser fácil acertar não, porque a pergunta tem que ter choque, chique e cheque. Para a próxima semana, 300 reais. E para a próxima semana, esperamos que desde hoje até o próximo domingo, vocês tenham muitas alegrias, vocês tenham muita saúde, vocês tenham muitas satisfações e esperamos também, eu e o Gugu, o Gugu e eu, que vocês estejam conosco no próximo domingo. A todos uma boa semana, até domingo se Deus quiser. Tchau pessoal. Topa tudo por dinheiro, oferecimento prosóximo, o melhor condicionador de ar do país. Assista agora, Sonâmbulos, um filme de Stephen King, na Sessão das Dez. Logo após, os principais acontecimentos no mundo esportivo, SBT Esporte. Em seguida, as emoções do automobilismo, IRL, 200 milhas de Orlando. Sessão das Dez, oferecimento, Diet Pepsi, escolha pelo sabor. Vai ser dada a largada da maior competição do automobilismo. O automobilismo mundial, pilotos e máquinas vão voar baixo aqui no SBT. O show de transmissão, os bastidores, os boxes, a pista. Fórmula Indy 96, a fórmula que conquistou o Brasil. Valor velocidade, valor Fórmula Indy. Pela primeira vez, os dois principais refrigerantes do mundo estão participando de um estudo antropológico. Ao chimpanzé A será dado apenas Coca-Cola. Ao chimpanzé B, apenas Pepsi. Os resultados são surpreendentes. O chimpanzé que bebeu Coca-Cola apresentou melhora na coordenação motora. O chimpanzé que bebeu Pepsi, no entanto, desapareceu. Alô? É ele. Você sabia que as pernas e os pés são as partes do corpo que mais se ressecam? Atualidades do Centro de Pesquisa Vazenol. Para resolver esse problema, só existe uma fórmula. O novo Vazenol Pernas e Pés. Diferente das loções comuns, é o único com inovador alfa hidratante que acelera o processo de renovação das células da pele. O resultado é mais beleza, mais maciez e muito mais suavidade. Só Vazenol faz isso, por suas pernas e pés. Vazenol. Pesquisa intensiva. Proteção intensiva. Fique ligado. Você está no sistema brasileiro de televisão. Janeiro quente, no SBT. Minhas vidas. Minissérie baseada no livro que foi sucesso em todo o mundo. Shirley MacLaine, a grande estrela do cinema que descobriu o espiritismo e mergulhou no estudo da alma. Por que estamos aqui? A gente morre realmente? E você, acredita em reencarnação? Minhas vidas. Minissérie em três partes. Começa quarta, dez e meia da noite. O que é seu sanguíche? Só não tinha maionese e Helmus. Se faltar Helmus... Grite! E atenção, não perca a sensacional semana de refrigeradores e freezers do Ponto Frio. Só nesta semana, refrigeradores e freezers a preços excepcionais. Várias marcas e modelos a partir de sessenta e seis reais mensais. Repito, a partir de sessenta e seis reais mensais. É o Ponto Frio oferecendo sempre muito mais por muito menos pra você. Aproveite a semana de refrigeradores e freezers do Ponto Frio. Mas não esqueça, é só nesta semana. E agora, senhoras e senhores, a revelação do ano na categoria Frauda Descartável. E o vencedor é... A marca líder dos Estados Unidos. Nova Huggies Classic. Com elásticos na cintura, barreiras protetoras nas pernas e um alto poder de absorção. Formando um sistema anti-vazamento superior às marcas mais vendidas. Novas Fraudas Descartáveis Huggies Classic. A revelação que faz o bebê feliz. Todo esporte tem seu equipamento obrigatório. Mas só existe um equipamento obrigatório para todos os esportes. Gatorade. Gatorade acaba com a sede do corpo e reidrata melhor que a água. Qualquer que seja o seu esporte, este é o equipamento obrigatório. Gatorade. Dá um banho na sede. A sogra sempre diz. Nunca se fala com a boca cheia. É por isso que eu adoro ela. E a hora? Um solo. Tic Tac. Indiscutível menta. Não vá para a cama sem ele. Jô Soares 11 e meia. Em março, todo o planeta vai estar sintonizado num grande acontecimento. América, Europa, Ásia, África. Mais de um bilhão de pessoas ligadas no evento mais esperado do ano. Oscar 96, segunda, dia 25 de março, 10 da noite. Pela primeira vez, os dois principais refrigerantes do mundo estão participando de um estudo antropológico. Ao chimpanzé A será dado apenas Coca-Cola. Ao chimpanzé B, apenas Pepsi. Os resultados são surpreendentes. O chimpanzé que bebeu Coca-Cola apresentou melhora na coordenação motora. O chimpanzé que bebeu Pepsi, no entanto, desapareceu. Alô? É ele. Eu cuido da minha pele com o que há de mais delicado. O novo Palmolive deixa uma sensação de suavidade. É um cuidado gostoso, natural. A Palmolive combinou ingredientes naturais com o novo e agradável perfume. E criou os novos sabonetes Palmolive com um formato bem delicado. Palmolive deixa a minha pele mais suave. Eu posso sentir. Fique ligado. Sessão das 10, volta já. Eles não tem nada o que fazer aqui. Lugar de preta na Césara. Escravocratas e abolicionistas esquentam o sábado de Aleluia. Alô, por favor. Alô, por favor. Sangue do meu sangue. Segunda. Logo após Cara e Coroa. E reapresentação depois de Explode Coração. Chegou o Sangel. O melhor lava-louças que você já viu. Sangel é duro com a gordura. E deixa sua louça mais limpa que qualquer outro detergente. Porque é o único que vira gel em contato com a água. E como o gel fica na esponja, você não perde para o ralo. Sangel rende até duas vezes mais. Além disso, Sangel é suave com as mãos. Sangel, a força que vira gel. Confira agora o resultado final da Telecena de Ano Novo. Um, dois, três, cinco, seis, sete, oito, dez, onze, doze, quatorze, dezesseis, dezessete, dezoito, vinte e um, vinte e dois, vinte e dois, vinte e seis, vinte e sete, trinta e dois, trinta e três, trinta e cinco, trinta e oito, quarenta, quarenta e dois, quarenta e três, quarenta e quatro, quarenta e cinco e quarenta e seis. Trezentas e vinte pessoas fizeram oito pontos e ganharam três mil setecentos e cinquenta reais cada uma. E atenção, quarenta pessoas fizeram vinte e quatro pontos e ganharam cento e cinquenta mil reais cada uma. Isso mesmo, cento e cinquenta mil reais. Confira agora o número do título sorteado nas rodas da fortuna. Título número um, dois, quatro, sete, meia, meia. Se você fez oito ou vinte e quatro pontos ou tem o título sorteado, liga agora para dois, três, dois, nove, zero, cinco, um. Em mil novecentos e noventa e seis, o desafio está mantido. Nas Casas Bahia, o plano de financiamento em até onze pagamentos está mantido. Taxa de juros ainda mais baixa, mantida. Bordo de microondas, fio com digital, com prato giratório, quarenta e quatro reais e vinte centavos mensais. Fogão Semer Pointer, quatro bocas, acendimento automático total, trinta e sete reais e setenta centavos mensais. Se você encontrar preço ou prestação menor, fale com a gente, Casas Bahia. O Brasil não é só futebol, é vôlei. Surf. Automobilismo. E futebol. O Brasil não tem só com sabor. Tem todo o sabor de Miller. Gostosa e refrescante como um chope tirado na hora. Miller, refrescante como chope. Boris Cajói no comando de um jornal completo, eficiente, que leva pra você os fatos do dia. DJ Brasil, de segunda a sábado, sete e quinze da noite. O SBT Sport de hoje mostra a largada de todos os campeonatos regionais pelo Brasil. E na sequência você vai ver a prova da IRL, a mais nova categoria do automobilismo mundial. O SBT Sport começa daqui a pouco, logo depois do filme. Estão dizendo que o Homo Progress, um sistema blitz, lava mais branco e tira mais manchas. Mas o que é esse tal de sistema blitz? Para saber mais sobre isso, eu vim até um instituto independente que pesquisa a tecnologia do futuro. O sistema blitz do Homo Progress é o avejante sem cloro. Então ele substitui a água sanitária? E com muita vantagem, quer ver? Vamos manchar esse tecido com chá. E agora vamos lavar cada um desses pedaços com um produto diferente. O sabão em pó comum não retirou totalmente a mancha. A água sanitária desbotou o tecido. Enquanto que o Homo Progress não alterou as cores e retirou totalmente a mancha. Está comprovado. Homo Progress com sistema blitz é realmente o produto do futuro. Fique ligado! Sessão das 10, volta já! Janeiro quente no SBT. Minhas vidas. Minissérie baseada no livro que foi sucesso em todo o mundo. Shirley MacLaine. A grande estrela do cinema que descobriu o espiritismo e mergulhou no estudo da alma. Por que estamos aqui? A gente morre realmente? E você? Acredita em reencarnação? Minhas vidas. Minissérie em três partes. Começa quarta, dez e meia da noite. Pela primeira vez, os dois principais refrigerantes do mundo estão participando de um estudo antropológico. Ao chimpanzé A será dado apenas Coca-Cola. Ao chimpanzé B apenas Pepsi. Os resultados são surpreendentes. O chimpanzé que bebeu Coca-Cola apresentou melhora na coordenação motora. O chimpanzé que bebeu Pepsi, no entanto, desapareceu. Alô? É ele! Vinólia Cristal. O primeiro desodorante Stiggy sem álcool criado para a mulher. Vinólia Cristal. A proteção feminina ficou mais transparente. Nesse verão eu não quero siga, nem patoar, nem pé de coelho, pra me ajudar. Eu, eu, eu sou pé quente, eu tô no pique, eu tô na onda em Piranga Atlantique. Promoção Verão Pé Quente, Piranga Atlantique. Você abastece seu carro num dos postos credenciados, preenche o cupom e concorre a cinquenta prêmios de vinte e cinco mil reais. Participe! Eu tô na onda em Piranga Atlantique. A esquerda, você está vendo o custo médio de um dia na UTI. E à direita, o custo de uma hora de helicóptero resgate. Sabendo disso, o que você acha mais importante que o seu seguro saúde garanta? Porto Seguro Saúde. Além de resgate, cobre também trezentos e sessenta e cinco dias de UTI. Porque a vida merece tempo e respeito. E o que vai acontecer com as outras cervejas depois que você provar faxie? Paxi, essa importada é ótima. Doriana Light, porque a vida tem que ser leve pra cima. Doriana Light, gordura em baixa, sabor em alta. Mais de um bilhão de pessoas ligadas no evento mais esperado do ano. Oscar noventa e seis. Segunda, dia vinte e cinco de março, dez da noite. O SBT Repórter, Santo Daime, a seita que começou na Amazônia e se espalhou por todo o Brasil. Qual a verdade sobre os efeitos do chá alucinógeno? E na segunda reportagem, alguns clubes estão adotando normas de conduta que interferem na vida de seus atletas. Terça, dez e meia da noite, no SBT Repórter. O dia tá tão bonito, solta a direção, sai de baixo do chão, quero mais que uma paixão. Eu quero mais, eu quero só, eu quero mais, eu quero só, eu quero só, eu quero só, eu quero só, o sabor da gente. A minha cerveja tem o sabor da vida, a minha cerveja tem o sabor da gente. Eu quero mais, eu quero só, eu quero mais, eu quero só, o sabor da gente. Eu quero mais, eu quero amor, eu quero a vida e calor, eu quero mais, eu quero só, eu quero mais, eu quero só. Eu quero mais, eu quero só, eu quero só, eu quero mais, eu quero só. Fique ligado, sessão das dez, volta já. A velocidade não para no SBT. Vem aí, a novidade do automobilismo norte-americano. IRL, 200 milhas de Orlando. Neste domingo, logo após o SBT Esporte. A Gillette apresenta o novo Presto Barba Max. A evolução do Presto Barba. Cabo mais longo para um barbear mais preciso. Fita lubrificante com hidrogel e duas lâminas paralelas. Sinta o tchan do novo Presto Barba Max, porque você merece o máximo. Eu, Fernanda Multinegro, com Fernando Torres, esperamos você para assistir a peça Dias Felizes, de Beckett. Em cartaz, aqui, na sua cidade. Desta vez, a revista Isto É vai dar tudo. O livro do conhecimento. Trinta fascículos, um por semana, trazendo tudo que você sempre quis saber. Duvido que tenha tudo mesmo. Não, não pode ter tudo. Será que tem tudo mesmo? Tem. Como sempre, a Isto É que traz tudo. Não perca por nada. Tudo. O livro do conhecimento. Nesta semana, primeiro fascículo e capadura na sua Isto É. Novos sabonetes glicerinados Vinólia Crystal. Uma sensação delicada, suave e perfumada. Novo Vinólia Crystal. Sensível transparência. Sensível diferença. Imagina que isto é Guaraná. Agora imagine um toque de acerola. Isto é Cas Guaraná, com acerola. Todo o sabor do Guaraná, com a força da acerola. É um sabor em dobro. Cas Guaraná com acerola, pêssego e maracujá. Acredite se beber. Hoje eu estou aqui para dar um conselho. O carnaval está aí e todo mundo quer se divertir. Eu também. Mas divirta-se com segurança. Previna-se. Divista a camisa, ó. Vou acreditar, comprar Telecena pra aderirar. Com a Telecena de Carnaval você pode ganhar dinheiro. Muito dinheiro. Sem se arriscar. Invista certo. Telecena. Inconfundível. Mais de um bilhão de pessoas ligadas no evento mais esperado do ano. Oscar 96. Segunda, dia 25 de março, 10 da noite. Logo depois da sessão das 10, começa o SBT Esporte. Você vai ver os gols por todo o Brasil. Basquete, vôlei e muito mais. E logo depois o grande prêmio de Orlando, da IRL. A mais nova prova do automobilismo mundial. O SBT Esporte começa daqui a pouco. Até já. Não dá pra segurar, parar de jeito algum. A gente tá na dança da número um. Não dá pra segurar, parar de jeito algum. A gente se balança, é número um. Não dá pra segurar, parar de jeito algum. A gente se balança, é número um. Agora a gente faz o carnaval. Aê! Dançando com a brama chocante. A número um! Cuidar da minha pele é fundamental. Cristiano Oliveira escolheu o novo look de skincare. Um sabonete cremoso com hidratante e suaves agentes de limpeza. Uma sensação única de pele hidratada. Luxe Skincare. Sabonete, sabonete cremoso com hidratante. A beleza que você sente na pele. SBT. A velocidade não para no SBT. Vem aí a novidade do automobilismo norte-americano. IRL. 200 milhas de Orlando. Neste domingo, logo após o SBT Esporte. Ah, buzinho! Rabuzinho! 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 Sim! O dolá que vim para virque! Os doce não vai acabar. É, abuzio! Rabuzinho! Rabuzinho! O dolá que vai vir! Os doce não vai acabar. O že não vai acabar. O tremodinho, logo após o RT. Jean 스 gedra o Crystal. Está chegando um novo jornal em São Paulo. Um jornal tão independente quanto a Folha, só que muito mais moderno. Um jornal tão atuante quanto a Folha, só que muito mais bem diagramado. O primeiro grande jornal do mundo 100% a cores. A informação fácil de ler com a melhor impressão no maior e mais novo Parque Gráfico da América Latina. Que jornal é esse? A Folha. Folha de São Paulo. Só a Folha poderia ficar melhor do que a Folha. Um é pouco. Dois é bom. Três é demais. Chegou o Pop-Cola. É da Antártica. É demais. Vem, 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 vem. Vem pro baú. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem pro baú. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem pro baú. Compre o carnê de mercadorias do baú. E receba grátis a Super Trinca. Você pode ganhar sozinho 200 mil reais E ainda concorre toda semana a 60 prêmios no Tentação e a Uma Casa no Peão Os grandes lances e o resumo do fim de semana esportivo SBT Esporte Nossa próxima atração